Que história tem pra hoje? Eu tô aqui com essa camisa estrelada do Cruzeiro que nesse dia 6 de março perdeu pro Atlético Mineiro e aí um atleticano me falou não vai fazer o que história tem pra hoje lembrando os 9 anos da morte do Chorão aí eu até brinquei, mas aí você vai me chamar de Chorão porque eu tava reclamando um pênalti absurdo que dê mais um pato lético na minha visão, claro mas em brincadeiras à parte eu resolvi encarar o desafio tô aqui com o Chorão de ter perdido o jogo mas lembrando do grande vocalista do Charles Brau Jr com músicas românticas, sinceras só os loucos sabem o quanto ele foi importante pra música popular brasileira e nos deixou em 2013 Viva o Chor!